Fala meu amigo cliente, beleza? Demetrios da empresa Infratec. Vou apresentar para vocês aqui mais um serviço que nós acabamos de realizar. Nós estamos aqui na região do ABC, nós estamos em São Bernardo do Campo. Aqui nós fomos contratados para aclimatizar um dormitório em um condomínio na região do ABCD aqui em São Bernardo. Bom, aqui a gente instalou esse equipamento aqui da LG 9000 BTUs para aclimatizar esse dormitório. Eu estou fazendo esse vídeo em especial para você, meu cliente que mora em apartamento. E fica pensando, poxa, como eu vou instalar o meu equipamento de ar-condicionado? Como eu vou cuidar da minha parte da infraestrutura, da canalização do dreno, da passagem da tubulação e da infraestrutura elétrica? Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar para vocês como ficou a nossa instalação. Bom, então aqui ficou a nossa unidade evaporadora, equipamento de 9000 BTUs Dual Inverter. Está vendo? Olha, de frente você só vê a unidade evaporadora. Então aqui a gente preserva o máximo a estética dentro do ambiente da instalação. Então deixa eu mostrar para vocês aqui por onde percorreu a tubulação frigorígina. Está aqui a tubulação frigorígina. Passa por esse dormitório, vem aqui no cantinho, pelo rodapé. E a gente fez um transpasse nessa parede aqui também. Onde segue aqui a tubulação para a área técnica na sacada. Aqui nós canalizamos o dreno por gravidade, para o cliente não depender de bomba de dreno. Então aqui a gente tem uma boa queda. Canalização do dreno por gravidade. Aqui também nós fizemos o circuito elétrico 220. Dedicado, do jeito que se perde a norma. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui o disjuntor, 10 amperes, bipolar, equipamento 220. Do jeito que se perde a norma. O circuito elétrico aqui, ele subiu aqui nesse cantinho. E correu pela sanca. Isso a gente tirou aqui no canto, olha. A fiação sai nesse cantinho. E vem aqui para a área técnica, olha. Na canaleta, a fiação. E encontra com a tubulação frigorígena, está vendo? Dentro da sacada. Mangueira de dreno está aqui, olha. O equipamento já está até condensando. Mangueira de dreno vai até o ralo que está aqui embaixo do equipamento. Aqui o cliente agora, o acabamento fica por gosto do cliente. Ou ele faz com marcenaria, ou com drywall. Enfim, aqui agora o acabamento fica para o gosto do cliente. Então é isso aí, meu amigo. Você que mora em apartamento, tem uma necessidade especial de climatizar teu apartamento. E fica pensando, poxa, como eu vou fazer a minha instalação? Como eu vou fazer a canalização do dreno? Como eu vou passar a minha tubulação? Como eu vou fazer a minha infraestrutura elétrica? Nós da Infratec temos a solução para você. O nosso contato é o 11-99834-0060 Ou pelo e-mail servicos-infratec-arrobabol.com.br Climatização e elétrica é com a Infratec. Grande abraço! Climatização e elétrica é com a Infratec.